Joque em jogar, do primeiro ao último segundo, jogar para vencer. Se vamos conseguir, não sei. Qual vai ser o resultado? Também não sei. Vamos ter que esperar até aos 94, 95, para a gente saber. Mas a fé, a vontade, o acreditar, nós temos que ter desde o primeiro e segundo do jogo. Desde o aquecimento. Quanto mais barulho fizer, nós mais focados vamos estar naquilo que temos que fazer. Quanto mais barulho fizerem, mais vontade eu vou querer ter bola. Quanto mais barulho fizerem, mais eu quero ir para cima, mais eu tenho que estar focado naquilo que tenho que fazer. No processo, é exigir o máximo que cada um pode dar. Só. A nossa energia, o nosso espírito. A nossa conexão, vamos. A nossa conexão. Falando, falando. Doendo individual, doendo coletivo. Vamos, vamos. Ajudando um outro. Boa, rapaziada. Vamos chegar. Vamos, vamos. Vamos chegar no outro. Obrigado. 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 Amado. Vamos. Boa peça. Vamos, rapaziada. Fazer o que precisa ser feito, hein? Fazer o que precisa ser feito. A gente sabe o que tem que fazer para ganhar aqui. Aqui, para mim, o que mais me marcou a nossa participação no último jogo. É a maior lição que me deixou para a gente levar para a vida e para todos os jogos que a gente for jogar, é que nós somos capazes de superar qualquer adversidade que apareça no jogo. Junto, nós somos capazes de superar qualquer adversidade que apareça no jogo. Se a gente estiver unido. Se a gente estiver junto, como grupo, como equipe, acreditado do tempo que é possível. O que eu quero dizer do outro tempo? A gente vai fazer o gol. A gente vai fazer o gol. A gente vai fazer o gol. Ele falava tanto que ele entrava na minha cabeça. E é assim que tem que ser. A gente tem que acreditar. Acreditar que vai. Vai. Eu sou capazes. Não duvida. E hoje vai ser mais um dia. A decisão para eles é decisão para nós também. É o jogo da nossa vida. É nosso jogo. E é mais uma oportunidade de fazer três pontos e continuar bem na tabela. Então, não vamos perder essa oportunidade. Vamos competir para caramba. Dar o nosso melhor. Fazer o melhor de cada um. E o resultado é o que o Messi fala. Depois, no final do jogo, é o que nós merecemos. Aí foi o que nós merecemos. Foi o que nós fizemos dentro do campo. E fazer para merecer. Eu tenho certeza que vamos fazer para merecer mais três pontos. Vamos lá, galera. Os inimigos. E rendimento. Esse rendimento. Fazer com rendimento. Coragem para jogar da nossa maneira. Sou isso. Aproveitem. Agradeçam. E joguem para vencer. Ok, galera? A voz de balestras! Vamos! Um, dois, três, palestras! Vamos lá, dois, três, palestras! Vamos lá, dois, três, palestras! Vamos lá, dois, três, palestras! Nossos primeiros minutos, como é? Conectado, conectado, conectado! Junto, sempre junto, ajudando um, outro! Obrigado, obrigado! Vamos lá, dois, vamos! Vamos lá, dois, dois, três, palestras! Vamos lá, dois, dois, três, palestras! Vamos lá, dois, 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 três, palestras! Vamos lá, dois, dois, três, palestras! Não relaxa, não relaxa! A gente fez uma coisa! A disposição que a gente teve para o nome, mas a gente teve para o homem. Isso aí! Vamos lá, vamos lá, dois, três, palestras! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, dois, três, palestras! Vamos lá, dois, três! Transcrição e Legendas Pedro Negri